Olá Eu te vi Mas o pior também Em minha vida Você foi amanhecer Cheio de luz e de calor Em compensação Anoitecer a tempestade A dor Você foi o meu sorriso De chegada E a minha lágrima Pra Deus Aquele grande amor Que nós tivemos E todas as loucuras Que fizemos Foi o sonho mais bonito Que um dia alguém sonhou E a realidade triste Quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso De chegar a tudo e nada Que é Deus Você me mostrou O amanhecer De um lindo dia Me fez feliz Me fez viver No mundo cheio De amor E de alegria E me deixou O amanhecer E o amanhecer E o amanhecer E o amanhecer E agora Todas as coisas Do passado Não passam de recordações Presentes Dos momentos Que por muito tempo Ainda vão estar Na alegria Na tristeza Toda vez Que eu me lembrar E você Foi o meu sorriso De chegar E a minha lágrima E a Deus Você me mostrou O amanhecer Que um lindo dia Me fez feliz Me fez viver Um mundo cheio De amor E de alegria E me deixou E me deixou Amanhecer E me deixou Você me gostou O amanhecer De um lindo dia Me fez feliz Me fez viver Num mundo cheio De amor E de alegria E me deixou O amanhecer Amém